A geração mais vitoriosa da história do Flamengo chega ao Maracanã para mais uma final. A da Taça Guanabara de 1982. Do modesto ônibus, os craques um a um vão descendo. Repare que não existia um uniforme, cada um com uma roupa diferente. Zico, Carpegiani, Leandro, Adilho. Agora imagens raras. Você vai acompanhar o time rubro-negro no vestiário, se trocando e se concentrando para a decisão. Zico coloca a atadura. Adilho dá a última ajeitada na caneleira. Ao lado, Andrade separa o esparadrapo. Aqui o cuidado especial com os dedos do goleiro Cantarelli. Alguns conseguem se desligar da tensão. Zico bate um papo com o cantor Vando. Leandro lê uma revista. Repare que os jornalistas trabalham livremente no vestiário. Carpegiani dá uma entrevista a Kleber Leite, atual gerente de futebol e ex-presidente do Flamengo. O time vai para o aquecimento e logo depois entra em campo para delírio da torcida. Mais de 122 mil pagantes para a partida que termina 0 a 0. Três dias depois, o rubro-negro venceria o Vasco por 1 a 0 e ficaria com o título da Taça Guanabara de 82.